Fala rapaziada, beleza? O que que é Fala? Aliás, tô aqui pra mais um vídeo, mais um vlog. Galera, não sou de trazer muito vlog aqui no canal, mas como é a atualização de setup, tá aí o setup, ó, vocês sempre me impedem, então, vamos montar aqui. O que que eu fiz? Setup novo, comprei um braço articulado, é assim que vocês chamam, um mousepad novo, comprei um monitor, outro monitor igual o meu, da LiWare, esse daqui é o meu principal, e esse daqui vai ser o secundário, infelizmente aconteceu um negocinho nesse monitor, véi, deixou chateado pra caramba. Aí galera, virei a câmera, se liga. Caramba, véi, que azar, véi, que azar, foi muito azar, véi. Tem alguns detalhezinhos, eu comprei de segunda mão, né, comprei novo, tava com preço bom, só que tinha essa arranhada aí, já olhei o arranhado, não afetou a tela em si, afetou tipo a película que tem aqui em cima do monitor, né, não foi profundo. Não sei se tem como trocar, galera, se vocês souberem aí, tem como trocar, é só tipo a película em cima do monitor aqui, pra ficar tipo perfeito, igual tá esse aqui, o meu principal. Mano, ia ser muito bom, véi. Esse aqui eu não vou usar, se alguém quiser, eu vendo, se alguém quiser, tá novinho, tá bom, e tem esse daqui também, vou vender os dois, fechou? E tô pensando, galera, em comprar um LED pra melhorar a iluminação aqui. Comentem aí o que vocês acham que eu vou fazer aí pra atualizar nesse setup, o que dá pra fazer, pra melhorar. Tô pensando em comprar um microfone também, pras lives. Webcam já tem, eu acho essa webcam muito boa, essa da Logitech, não sei se vão conseguir ver aí. É muito boa essa webcam, então eu vou fazer as lives com ela mesmo. Vou pegar um pincel ali no carro, rapidinho, só pra dar uma limpada no PC, se liga aí pra que tá. Tá bem sujinho o PC. Vou limpar, vou ter que tirar tudo aqui. Eu quero colocar esse PC que ficava aqui no canto, eu quero colocar ele aqui no meio da mesa, e os dois monitoros vão ficar um do lado do outro, aqui no meio, véi. Aí, rapaziada, já peguei o pincel aqui na mão, peguei esse vidrinho aqui também que eu achei, mais uns documentos do carro. Esse daí é o carro. Eu não mostro muito, porque eu não faço muito vlog no canal, então eu nem mostro muito da minha vida pessoal, mas pra quem queira saber, esse daí é o carro. Bora lá? Vamos tirar os cabos daqui, né? Tem que tirar tudo, passar o pincel, dar uma limpada. Não tem nenhum conector ruim. Aí, rapaziada, limpei o PC aqui, não consegui mostrar, mas já passei um paninho, peguei também o pincel, passei um pincel, anetou, tirei todas as poeiras que tinha. É, vou abrir aqui o braço, deixa eu ver se conseguiu. Tá aqui o manual dele. Tem que montar ele aqui todo, então, pelo visto. Vamos ver se ele é pesado ou não, mas aparentemente é isso aí. Vou montar ele e vou mostrar pra não estender muito o vídeo, fechou? E aqui tá o mouse extra grande, eu vou montar no final, porque ele é bem facinho, é só abrir e já colocar. Dei a limpada ali no monitor também, nesse aqui também eu limpei. Dei um paninho aqui no teclado, mas daqui a pouco eu vou tirar as peças e vou dar a limpada melhor, fechou? E é isso. Eu não sou, montei o primeiro, aqui, certinho. Tô indo montar o segundo, vou apertar esse parafuso aqui. Cadê o parafuso? Já procurei em todo lugar, e o parafuso é totalmente diferente, olha lá. Aqui é. Eu não sou azar, viu, velho? E, rapaziada, eu tô aqui outro dia pra finalizar o vídeo do setup. Tô aqui de frente pra ele. Mano, tá muito lindo, muito, muito lindo. Espero que vocês gostem também. Se vocês curtirem, rapaziada, não esquece de comentar aí o que eu posso evoluir nele. Tô pensando em colocar uns LEDs. Vou virar a câmera, fazer um videoclipe. Mano, vai ficar top. Se liga aí. Mano, vai ficar top. 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 A CIDADE NO BRASIL